Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos comentar uma pequena polêmica, e não é nada muito absurdo não, mas é o fato de que possivelmente a Sony bloqueou seu jogo de ser jogado no Xbox. O que é um tanto esquisito você ouvir falar isso, mas né, obviamente que a Sony não queria um jogo dela no Xbox. E aí ela bloqueou esse jogo, mas como esse jogo inicialmente iria para o Xbox? Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre esse caso, e sobre um meme que a galera estava esperando para fazer, mas que não rolou. Pois é, então antes de começar o vídeo não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, pois o seu banquinho está aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Tudo gira em torno aqui do Xbox e do GeForce Now. Sim, o serviço de streaming aí da GeForce, que chegou aqui no Brasil recentemente, mas ele já está rodando aí há um tempo, e ele faz um sucesso, e aqui no Brasil estou vendo muita gente que o usou. Eu tentei usar, só que apareceu uma fila para mim, eu acabei de desistir, mas eu vou testar em breve. Mas é que muita gente elogiou que o serviço está rodando bem, está funcionando direitinho aqui no Brasil, ainda mais que a gente tem a internet meio zoada, mas de fato está funcionando o jogo. E um desses títulos que estão ali no GeForce Now é o Death Stranding, que é exclusivo de console da Sony. Você já sabe onde o rumo das coisas estão tomando. Pois é, acontece que no Xbox a única forma de você entrar pela internet oficialmente ali é usando o navegador, que é o Microsoft Edge, que inclusive é o mesmo que eu uso aqui no PC, é um bom navegador também. Eu uso ele e o Opera, são dois navegadores que eu gosto. Enfim, o Edge, ele recebeu o suporte aí do GeForce Now. Antes eu acho que era só o Chrome, eu acho que não tinha outro navegador, mas o Chrome eu sei que funcionava. Celulares, celulares com Chrome, qualquer coisa que tenha um Chrome, Google Chrome, ou um computador que você baixa o aplicativo GeForce Now, enfim. E aí ele chegou para o Microsoft Edge, onde a esperança qualquer, vocês já sabem, Death Stranding no Xbox. Isso, além da galera que tem Xbox para se jogar Death Stranding, obviamente que isso geraria uma zoeira, né? Porque a galera zoa muito essa coisa de exclusivo da Sony, blá, blá, blá. E a galera falar que está jogando Death Stranding no Xbox seria um meme da hora, né? A galera ia brincar com isso, a galera ia zoar isso. Eu acho que a Sony já antecipou, a Sony já imaginou, falou, ó, vai ter meme, vai ter zoeira, bloqueia o bagulho, bloqueia. E a Sony simplesmente bloqueou o Death Stranding de você jogar no GeForce Now pelo Xbox. Só que tem uns probleminhas aí, né? Algumas coisas que a galera indagou e que a gente não tem muita resposta ainda. E a gente nem sabe 100% se é a Sony, tá? Então, enfim, o que acontece? Lá no GeForce Now, quando você vai buscar por títulos, por jogos, se você simplesmente digitar Death Stranding, o jogo não aparece na lista. É como se ele não existisse no catálogo do GeForce Now. De fato, ele não existe para o Xbox, mas no PC ele está lá. E se você acessar, inclusive eu acessei, eu uso o Edge, eu acessei pelo Edge, mesmo navegador do Xbox, se eu digitar pelo PC, o título está lá. Então não foi um bloqueio pelo navegador. Eles conseguem bloquear pelo sistema. Então eles detectam que o sistema operacional é o sistema operacional rodando do Xbox, né? Eles conseguem fazer essa detecção de hardware, é facilmente possível fazer isso. Eles conseguem fazer isso e aí eles veem a Xbox. Então o Xbox, tal, tal, tal jogo não vai funcionar. Death Stranding não vai funcionar. Então ele não aparece na lista compatível com o navegador, né? Consequentemente, o que está rodando no sistema do Xbox. E isso obviamente foi proposital, né? Porque justamente o Death Stranding não é um título qualquer. Não apresenta ser um bug do sistema nem nada do tipo. É simplesmente algo proposital. Que a maior suspeita é a Sony, obviamente. Que segurou e não deixou os caras colocar lá. Só que aqui entrou um probleminha que a galera indagou aqui. O Death Stranding parece que ele é propriedade da Sony nos consoles, no Playstation, né? No ex-sistema da Sony ali. No PC, o Death Stranding é totalmente parte da, acho que é 505, né? 505 Games, que é a desenvolvedora lá. Então, que é a distribuidora no caso, né? Então, ali no PC, a Sony meio have no powers. Ela não tem poder ali no negócio do PC. Ela não publica nada do Death Stranding no PC. Então, é tudo parte da 505, né? Então, o que acontece? É estranho, porque o GeForce Now, ele roda com base em plataformas do PC. Então, tem jogos que você vai executar pela GOG, por exemplo. Tem jogos que você vai executar pelo Ubisoft Connect. Tem jogos que você vai executar pela Epic Games. Tem jogos que você vai executar pela Steam. Inclusive, o Death Stranding é assim. Você pode escolher se você quer executar pela Steam ou pelo Epic Games. Então, você tem essa distinção. Mas todos eles estão rodando no PC. Então, não. O Death Stranding não está. Tipo, você não clica e não aparece ali. Playstation. Ele não roda em cima de um Playstation. Ele roda em cima, justamente, da plataforma PC. Onde a 505 tem direitos. O que, né? É meio esquisito. Porque como que a Sony consegue não permitir o jogo aparecer no Xbox. Sendo que ela não tem controle, né? Do negócio. E aí, surgiu mais ou menos, né? A única teoria possível ali. Seria de que tem alguma cláusula, algum contrato. De que em questão de streaming. Software de streaming. Ela não poderia, por exemplo, ir para um Xbox. Né? É o único que não está permitido. Então, muito possivelmente é isso. E é uma cláusula não tanto esquisita, né? Porque era mais fácil ela colocar assim. Não pode colocar em nenhum software de streaming. Justamente pela colocação no PS Now, por exemplo. Mas não. Não pode só no Xbox, pelo visto. E é isso, né? O que desmotivou muita gente. Porque muita gente estava meio que na esperança. De que a Death Stranding sai aqui. E aí, um Final Fantasy VII Remake pode vir aí. Né? Futuramente. E aí, vai estar lá também. E aí, a gente vai poder jogar esses jogos. Que são exclusivos de console, né? Pelo menos da Sony. No Xbox. Já não é mais exclusivo. E pra... E pra... E pra... E felicidade e alegria de viver. Vocês sabem como é que é. E, né? Obviamente, a Sony já tirou o cavalinho de todo mundo. Da chuva. O que eu penso sobre isso, né? Pra mim. Isso aqui. É ego só. É só ego. E evitação de memes. Basicamente. Porque o cara que tem um Xbox. Ele tem um celular. Ele tem uma TV com um navegador. Muito provavelmente. Né? Então, ele vai ter acesso ao Death Stranding. De qualquer jeito fácil. De qualquer jeito fácil. Ele consegue. Ele consegue fácil conectar um controle do próprio Xbox. Num celular ali. Né? O Android dá pra fazer isso. Acho que até o iOS deve dar pra fazer isso. Nunca testei. Mas deve dar. Então, o cara que quer. Jogar o Death Stranding. Ele vai jogar o Death Stranding. De boa. Só que ele não vai jogar no Xbox. E muito provavelmente. Foi simplesmente por ego. E pra evitar zoeiras. Com o nome da desenvolvedora. Né? Eu acho que foi basicamente isso. Que eles sabiam. Que isso iria gerar discussão. Isso iria render memes e memes. Né? E eles preferiram evitar a fadiga. E tirar o negócio ali. Porque, né? Ia ser só isso. Basicamente. Só a notícia disso. Exclusivo do Playstation rodando no Xbox. Né? Agora você pode jogar exclusivo do Playstation no Xbox. E eu acho que pela visão da Sony. Isso seria um marketing negativo pra ela. Até porque. Por mais que até você entender. Que a forma que você pode jogar. É via streaming. Dessa forma. Dessa aquela forma. Né? O cara que vai ler só o título ali. Vai falar. Opa. Agora tem isso no Xbox. Beleza. Né? Então eu acho que ela fez isso meio de uma forma de se proteger. Né? Provavelmente colocou numa cláusula. Alguma coisa ali. Pra o jogo não aparecer no Xbox. Mas possivelmente a cláusula deve ser algo do tipo. Né? O jogo não pode aparecer em outro console que não seja da Sony. Então isso daí. Por mais que fosse rodando num streaming. Violaria. É. Quebraria essa cláusula. Então eu acho que foi algo do tipo aí. Enfim. O fato é que a galera foi no seco. Pra tentar fazer meme já. Né? E infelizmente não deu certo. Eu já falo aqui. Né? Já cansei de falar. Por mim todo mundo poderia jogar jogos em todas as plataformas que quisesse. Né? Mas é isso aí que aconteceu. A Sony viu dessa forma. Achou que seria melhor pra ela. Talvez um marketing negativo. E evitou que isso acontecesse. Né? Pois é. É isso basicamente. Né? E meus queridos eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Um beijo no popô. É nóis. E fui!